Me salve inscrito do nosso canal da equipe Família Mobrace Estou eu de volta galerinha Estou eu de volta aqui A gente vai estar trocando aqui O chicotezinho da marca Z Magnetron Não estou ganhando nada Vai fazer propaganda, beleza? É porque é uma das marcas depois da original A melhorzinha é ela, certo? O chicotezinho aqui A gente vai estar colocando esse chicote aqui Da moto do nosso irmão Rico Alberto, né? E eu quero mostrar pra vocês Galera, a situação do chicote dessa moto A gente vai estar Mostrando a vocês que a gente vai estar Fazendo essa Troca do chicote dessa moto dele É uma titãzinha 750 2006, certo? Partida elétrica E aqui a parte da frente Do chicote E aqui a parte de trás Que é aqui onde pega O retificadorzinho, né? De lado aqui E vem com as suas tomadazinhas, ó Fio branco Verde, terra Amarelo e vermelho Da bateria, certo? E esse daqui é o Essa tomadazinha aqui é do relé O relézinho dos pisca Que é essa aqui Beleza? E essa parte de trás da tomada aqui É a tomada do estoque do freio Certo? Certo? Que é essa do farol Aterramento E do estoque do freio Que é o fio verde com Listo em amarelo E esses dois aqui, ó O azul Que é o do pisca Do lado esquerdo Ou do lado direito Esse aqui também E esse aqui é o aterramento Que pega o positivo e o negativo Dos pisca, beleza? É fácil fazer essa instalação Certo? E vocês que vão estar Assistindo meus conteúdos Eu sempre tenho mostrado E postado vídeo Aqui no nosso No canal da equipe Família Mob Reis E quero dizer pra vocês, galera Nos ajude a divulgar O nosso trabalho Se inscreva Curte lá, né? Deixe seu like Acione o sininho Para que as notificações Do YouTube Possa chegar até você, galera E aqui também é um Mostrar pra vocês aqui Esse suportezinho aqui É do Porta-fuzil, né? Certo? Porta-fuzil E vem no reserva É um relézinho de carga, né? Ó E aqui é da tomada Da partida, né? Do relé É o que encaixa aqui, ó Certo? A gente vai estar tirando Isso aqui Removendo todo esse chicote Um chicote desse aqui Pelo ano da moto Ela faz com que Muitas vezes Ela não gera bem Às vezes os fios Estão todos corresivos Por dentro Entendeu? Às vezes isola Certo? Então assim A gente está trocando Esse chicote Certo? Está fazendo essa Troca desse chicote E pra ficar show Beleza? Quero mandar um abraço Pro meu irmão Carlos Galacrois E mandar um abraço Também a todos Que são inscritos No nosso canal Beleza? E o meu irmão Pedro Félix Também E um abraço Para o Cássio Dic E o W28 E a todos Que são inscritos No nosso canal Eu quero desejar Desejar a todos A paz de Cristo Jesus Para todos E o que são inscritos 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 E o que são inscritos